Episódio passado, marcamos 4 gols num jogo só. Foi maravilhoso, o City parece que tá entrando nos trilhos. E hoje continuamos aqui com fome de gols, tá? Vamos pegar o Aston Villa, família, que tá na 11ª posição. E o City já engatou algumas vitórias e já encostou novamente no líder. O Arsenal tem 48, o City tem 45. Pra isso, o Guardiola montou essa equipe aqui. O time aí titular, basicamente, então a gente vai pra cima com tudo do Aston Villa. Vamos lá, vamos tentar mais um episódio cheio de gols e boas vitórias do City. E mais uma vez, se eu não falei ainda, deixa o like e se inscreva no canal. E atenção, rapaziada, só lembrando vocês que teremos live dia 24, segunda-feira agora, 6 horas da tarde. Pouquinho antes do jogo do Brasil, daí vocês assistem a live e logo em seguida a gente já vai junto pro jogo do Brasil. Beleza? Estreia da Copa América. Mas a nossa live é antes, 6 horas da tarde, segunda-feira, dia 24. Anota, no celular, na mão, na testa, na mesa. Mas não se esqueça, eu quero ver todo mundo aqui, hein? A gente vai fazer um draft ao vivo, vocês escolhendo as cartas, a gente pode fazer um monte de coisa legal. Segunda-feira, dia 24. Aguardo vocês, 6 horas, aqui no canal. E a bola tá rolando. Vamos lá, a gente tá na fase maravilhosa. Vamos continuar nessa pegada, City. É o City da massa tentando mais uma vitória, família. Ligada na Globo, acompanhando mais uma rodada de futebol. Boa roubada. Ó, ó. O que o Foden vai fazer? Tocou atrás. Tá muito apertado ali. De Bruyne. De Bruyne. A gente tentou escapar na habilidade, não deu certo. Mas a bola continua com o City. Gente, agora escapa bem aqui. Boa, giradinha. Vai levando. Toca no Haaland. Vai o Haaland, devolve pra ele. Tem um giro, tem outra finta. A bola fica ali. Não deu, mano. Olha que vacilo da zaga. De Bruyne agora roubou bem. Calma, calma. Calma que aqui tá perigoso. Isso. Eu falei time titular, mas na verdade não é o time titular, né? Porque o Barco é reserva e ele tá jogando titular agora. Olha a chegada. Ederson e o Watkins. Ederson saiu bem. Boa, boa. Olha o Watkins de novo. Fechou ali bem a marcação. A gente sai jogando meio perigoso ali. Quase que a gente perdeu a bola. Vamos City, vamos construir. De Bruyne. De Bruyne tocou, forçou o passe um pouco, como a gente toca no Foden. A gente consegue de novo escapar bem da marcação. Vai elevando. Traz pra esquerda. Vem o chute colocado. Pegou nas partes íntimas do nosso Diego Carlos. E aí escanteia para o City. O homem da bola parada é ele. De Bruyne. Tamo aqui na área. Tem o Haaland também. Vem o cruzamento. Olha o Haaland. Ele fez. Meu Deus, que milagre. Vamos, Haaland. Vamos, família. Que isso. O homem desencanta de novo. Ele faz gol. O homem dos poucos gols, né? Olha lá. É isso que a gente espera do Haaland. Ele é alto. Ele é forte. Cabeceia bem. Dessa vez ele fez. Olha o Haaland. Recebeu. Barco. O homem. O chute. É fatal demais. Gol. Gol. Ele faz um lindo gol. Um golaço. E aí fica ali. Bugou o jogo, velho. Bugou o jogo. Bugou o jogo. Bugou. Bugou. Está tudo bugado. Vamos para o replay. Vamos para o replay. Olha lá. Boa jogada da seleção. Do time de novo. Seleção, né? Uma seleção. E ajeitada do barco. É tipo assim. Vai, Luquinhas. Faz o gol. E a gente fez, né? O barco já sabe. Os companheiros já sabem da qualidade do chute do Lucas. Domina e caixa. Olha o time já trabalhando no meio de novo. Eu trabalhei errado, né? Eu toquei errado para o folder, hein? Eles vão tentando chegar. Consegue fazer o passe. Vamos marcar em cima. Cuidado. Cuidado. Olha o Ederson fez um milagre, hein? Já salvou a gente ali, o Ederson. E eles vêm para cima. Que isso? Tentou uma bike? Estou louco. Calma, filho. Douglas Luiz veio nervoso ali, mas não conseguiu roubar a bola, não. Ah, que passe foi esse? Passei errado. É a pressão do Aston Villa. Boa roubada. Aí, ó. Vambora, barco. É o Haaland. Vai passar no meio. Enfiada de bola para o 10. Um pouquinho forte. O goleiro foi rápido também, né? Cuidado, 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 cuidado. Tira, tira, tira. De Bruyne tirou para trás. É a pressão deles. O chute para fora. Final de jogo, mais uma vitória. A final foi meio tenso, né? Da partida, mas vencemos. E fizemos 2x0, hein? O City está melhorando. E com a vitória, a gente continua ali na cola do Arsenal. O Arsenal também venceu, né? Para a nossa tristeza. Ó, chegamos no último dia da transferência. Ninguém veio em cima do Lucas, mas também a gente acabou de chegar, né? No City. Depois de ter vindo do Leverkusen. Mas o time também não contratou nenhum jogador. Quer dizer, contratou um jogador. E só isso mesmo. Foi um jogador inútil. Que eu já mostrei para vocês no outro vídeo, né? Nunca contrata um jogador que pode ajudar no time, hein? Impressionante. E agora temos uma partida contra o Newcastle. Que está na 12ª posição. O jogo na nossa casa. A galera deu uma descansada. Estamos assim, brilhando, evoluindo. Seguindo, evoluindo. E espero que a gente consiga fazer mais uma boa partida. Bora. Doku volta de me titular, hein? Ele está de volta. Se bem que o Barco tem jogado bem também. O Doku acho que é o líder de assistência do time. Ah, eu fiz errei errado agora. Opa, opa, seu juiz. Mas o Barco também, quando entra, ele representa. E o juiz foi lá. Chamou a atenção do cara ali. Não achei que... Foi falta, mas não achei para tudo isso. Para o juiz lá chamar a atenção. Falta normal de jogo. O De Bruyne. Bota a bola lá na área. Tira ali. A zaga do Newcastle. Vamos fazer uma pressãozinha aqui. Está jogando ali. Meio estranho, mas deu certo. Opa, opa. Foi aonde, Joel, então? Foi aonde? Lá vai o Haaland. Vai ficar encurralado lá. Ele faz o cruzamento. A bola está aqui ainda. Haaland. A gente dá uma balançadinha. Opa. Agora o Joel, então, foi... Olha a briga. Olha a briga dos dois. Olha a briga dos dois. O Joel, então, ficou com a bola. Passa meio estranho. Deu certo. De novo. O time deles está passando. As bolas perigosas. Passa errado de novo. Olha o Folder. Toca para o Lucas. Ele faz o cruzamento para trás. O Haaland ia fechando. Quase. De novo vem o time. Vem o Lucas. A batida colocada. Tira. Haaland para fora. Pressão do City. Haaland, Doku. Lucas, Haaland. A tabela sai rápido. Lá vem o Doku. Cruzou mal. Vai voltar para a gente. A gente tenta escapar. Escapamos do primeiro. Lá vem o chute. O tiro, mano. Rapaz, é uma paulada seca, né? Ai, meu lateral. Meu Deus. Falta QI, às vezes. Roubamos, hein? Roubamos. Já vê o Doku. Ah, nossa. Pensei que o Doku estava ali. Não era o Doku. Nem o passo saiu horroroso. Olha o City saindo contra-ataque. Haaland. Toca no Lucas. Ah, ele deu um... Tocou não, né? Ele soltou um tijolo no meu pé, mano. Olha a liberdade do Bruno Guimarães. Alguém tem que fechar nele. Tem todo mundo olhando. Ah, é sorte que ele inventou um drible do nada, mano. Ele fala, tá muito fácil. Vou inventar alguma coisa para eu perder a bola. Olha o Haaland. Tem que aparecer para ele passar. Lucas toca no Doku. Doku toca no Haaland. Vai vir o De Bruyne. Faz o lançamento. Pegou o goleiro. Boa bola. Ajeitadinha para o Haaland. Vai lá. Tem que encaixar o ataque. Vai, Doku. Bota na velocidade para o Lucas. Poxa, o tripieiro agora foi rápido e foi esperto, mano. Eu já ia dando corte para puxar para o chute. Está valendo. Segue o jogo. De Bruyne. Segura. Haaland. Toca no Lucas. Traz. Lá vem a bomba. Chegou o goleiro. Chega com perigo. Segura. Opa. Segue o jogo. Opa. Aí o juiz marcou falta antes, né? Ele tinha dado a vantagem, mas a gente não teve a vantagem. E aí ele volta atrás e marca a falta. Quase pênalti que a gente conseguiu. Eu queria conseguir um pênalti, mano. Essa era a minha ideia, ó. Quase. E é o De Bruyne. Ele é perigoso na bola parada. Vem o De Bruyne. Faz o cruzamento. Vai o Lucas. Mano, se a gente acerta em cheio esse voleio, o cara ia ser lindo. Boa bola. Olha a liberdade do barco. Tabelinha. Vai rolando tabela. A gente traz pro meio. Chute. Mano, eu acho que ia morrer lá no canto essa bola. Eles estão com uma sorte tremenda. Que a gente tá atacando, a gente tá chutando, a gente tá chegando. Mas o gol não tá saindo. Eu acho que tinha endereço. Olha como a gente sai. Nossa senhora. E aí esse canteio. De Bruyne. Pior que o Haaland saiu, né? Não tem ninguém muito alto na área. Vem o cruzamento. Vamos tentar de novo. A cabeçada pra trás. Quem chega é ninguém. Saíram bem demais, hein? Olha isso. Bola com a gente. Escapou bem. Procurou a esquerdinha. Golaço! Gol do homem. Que isso? Rapaz, o gol salvador e um golaço. De Bruyne mandou lá. A bola sobra. A gente faz a finta e cara, o chute colocado agora saiu perfeito. Não tinha ninguém na frente pra atrapalhar. E teve que ser no cantinho. Senão o goleiro ia pegar. Agora, olha isso, mano. Essa limpada aí foi fundamental. Ele puxa pra esquerda. Sem encostar na bola de novo depois da puxada. Ele manda no cantinho. Um lindo gol do LC8. Decidindo mais uma vez pro City. Já era pra ter acabado, tá? O juiz não quis acabar. A bola voltou pro meio campo. Ah, não. Para. Ô, Paulo. Será que eles vão baixar o boquinho? Vai, chuta pra frente. Tá me impressionando. Acabou. E nesse momento... Três pontos importantes. O City jogou bem. Jogou muito melhor que o Newcastle. Mas o gol não saía até os 90 minutos. E ele resolveu de novo, hein? LC8. Então, na 25ª rodada, o Arsenal tropeçou. Com isso, assumimos a liderança da Premier League. Coisa linda. Os dois com 51 pontos. Porém, o nosso saldo de gol está melhor. A gente tá com 20. Eles estão com 16. E bom, olha só. A gente venceu o Newcastle. Agora a gente tem o Fulham. E sem muito descanso, um clássico pesado contra o Liverpool. Então, o calendário é complicado. A gente não pode amolecer. Não. Setinha pra baixo, por quê? A gente tá numa fase maravilhosa. Fazendo gol todo o jogo. Por que setinha pra baixo? Vamos lá, hein? O certo era até dar uma descansada agora pra pegar o Liverpool melhor. Talvez sair no segundo tempo seria ideal. Mas não é a gente que escolhe isso. Bola rolando já. A gente já veio buscar a bola aqui. Tentei entortar o cara aqui atrás. Perdi a bola. Olha que perigo, mano. Olha que perigo. Me salva aí. Boa. Deu certo a jogada. E o Fulham continua em cima. Cruzamento. Boa. O estádio do Fulham é muito lindo, mano. Ele é muito lindinho, cara. Na moral. Olha só que coisinha fofa esse estádio. Que da hora. Lá vem aí o lateral do City. O que você vai fazer, amigo? Boa jogada. A gente traz pro meio. Já limpou o primeiro. Veio o chute. E no cantinho é como ele gosta. Gol. Gol. Vai, mano. A torcida fica quietinha. Quietinha. O cara vai desfilando o seu futebol pelos gramados da Premier League. Cara, que isso. Olha o do que passa agora. Quando a gente consegue limpar esse primeiro marcador ali que tá na nossa cola. E a gente abre o espaço pra bater. Mano, vamos botar aí. É um 70% de chance de gol. Porque o nosso chute tá muito bom. É um chute colocado absurdo, cara. É o rei da colocada. É o rei da colocadinha. E aí ele provoca mesmo. Tirar aqui a boa bola no Doku. Vambora. Alan já solta no Doku. A gente faz a finta. Procura. Ai, passei errado agora. Olha o Traoré. Carregou. A gente tentou roubar a Traoré. Ele faz o passe. Errou. Bola do City. O Alan foi bem agora, hein. Lucas solta no Foden. Boa bola. Foden. Falta nele. Olha a bola na área. Sobrou pro Lucas. Ele solta o pé. Pega o goleiro. O tiro, mano. É um tiro, velho. Rapaz do céu. Como a bola veio. A gente chutou. O goleiro foi buscar. Agora o Furrano vai chegando. Bateu mal. Pra nossa sorte, né. Doku. Lucas já domina girando. Aí, deu certo ainda. Toquei no meio. Olha o Haaland. Olha o Haaland. Olha o Haaland. Gol do City. O que é isso, mano? O Haaland fazendo dois gols num vídeo só? Você não está vendo errado, não. Ele está fazendo isso mesmo. Boa bola do Kovacic. Ele só domina, chuta. E é isso que a gente espera do Haaland. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha o Wilson. Dá uma girada, tocou atrás. Papinha pra dentro da área. Tira. Olha o Doku. Soltando o Lucas. O Doku vai passando no meio. Bolão pro Doku. Tem o Haaland no meio. Ele solta no Lucas. Vem a batida. Tira a zaga, mano. Mais uma bola esticada. Haaland, Lucas, Doku. Os três estão jogando muito esse jogo. É só tabelinha. Nervosa dos três. Ele já dá uma olhadinha. Toca no Haaland. O Haaland devolve pra gente. Aí segura. Estamos vencendo. Vai passar o Doku. Boa bola. Ele vai lá. Volta de novo. Olha o Haaland. Vai tentar. Nem tentou, né? O Juiz Apita é mais uma vitória do City de Luquinhas. E mais uma vez com o gol dele. E olha só. O Arsenal tropeçou de novo. E com isso a gente fica com 54. E eles com 51. Que? Mano, sequência absurda do City. E agora todo mundo pronto pra esse clássico. E o Liverpool tá bem no campeonato. Tá na quarta posição. Vai ser jogo pegado. A gente tá com setinha normal pelo menos. Pouco cansado. E o Liverpool vem com força total. Acredito eu, hein? Salah tá ali. O Darwin Nunes. O ponto esquerdo ali que tá estranho, né? Mas ó. Ah, o Van Dijk também tá no banco. O Van Dijk já tá com 84. Clássica em geral deve ter caído. Mas é o Liverpool. É brabo. E tem tudo pra ser um grande clássico. E a bola já tá rolando. Pra você ligada, ligado na Globo. Vamos lá. Vamos lá, City. Olha o Foden já buscando a bola lá na linha de fundo. Tocou. Vai chegar no Lucas. Escapa. Cruzamento. Procurando o Haaland. Quase que ele meteu um gol de vôlei. Mano, mas o chute foi tão ruim que foi lateral. Não foi nem tiro de meta. Olha que doideira. Mas ele tentou, né? Se ele acerta o gol ia ser lindo. Boa bola. Já solta no Haaland. O Haaland vai levando. Doco. Dá uma giradinha. Vai levando. Solta no De Bruyne. De Bruyne acha que... Vai o time tocando. Olha o Haaland. Girou. Tocou atrás. De Bruyne. No Lucas. Vai ter que devolver. É o City tentando. Olha o... A bomba. Que isso. Que golaço do De Bruyne. Pra abrir o placar pro City. Que paulada, mano. O time tá bem servido demais. Jogadores que chutam bem, hein. Se não é o Lucas, é o De Bruyne. Cara, que isso. E o time trabalhando a bola bem. Olha, mano. O que foi isso? Tava longe. Ele soltou uma bomba no ângulo. Simplesmente sem chance pro goleirão. E a gente ganhou uma assistência ali, ó. É porque eu tava apertado. Toquei pra ele atrás. Foi uma assistência do Lucas. Sem querer. Porque, né. Enfim. Foi um passo pra trás. Mas valeu. E é falta pra eles. Bola na área. Tira ali a zaga. Escanteio agora, hein. Lá vem o escanteio. Arnold botou na área. Vai tentar ganhar o Doku. Não ganhou. A gente chega aqui. Brigamos. Ganhamos. Já toca no Doku. Boa. Foi pro Rala, na verdade. Vem o time. Bola chega no Lucas. Já toca no Rala. No Rala. Ele tava perdido, né. Olha o Livrobo vindo. Boa. Gavardiol. Sem brincadeira. Toda a ponta direita ofensiva pra ele jogar. Boa bola. Boa jogada. Ai, o Rala não continuou, cara. E se ele continuasse, ele pegava essa bola. E o time de novo. Tabelinha entre os dois. Boa. A bola no Doku. Ele pode ir pra cima. Ele solta a bola no Haaland. Haaland ganha. Haaland briga. Vai pro chão. Tá valendo tudo isso aí. Bola. Meu pai amado. Quem chega? Foden. Tira a zaga com a pressão do City. E aí falta em algum lugar que eu não faço ideia. O Salah tá reclamando. E aí De Bruyne tá com o pé calibrado, hein. Tá longe, mas o homem tem... Ai, mandou na área. Ele fala, o homem tem como mandar direto pro gol. Boa recuperação. Boa. Deixamos perdido. Vem o cruzamento. Ai, gente. Não pegou na bola bem agora, hein. Que isso. Boa bola no Foden. Bolão. Bola chega no Doku. Ele vai indo. Ai, Doku. Só tá 1x0. Se a gente tomar, vai ser triste. Porque a gente tá jogando melhor. Salah, Lucas. A gente não consegue ficar com o domínio da bola. Boa bola. Olha o Darwin Nunes. Tem uma liberdade lá pela ponta. Quem chega, vai. Gavardial tá lá. Foi driblado. Meu Deus do céu. Vambora. Barco. Vamos lá. Haaland. Foden. A gente tenta o passe pro Haaland. Não deu, mano. A devolução do Foden ali não foi boa, né. Aí já não conseguiu botar velocidade. Bola pro Haaland. Ele domina. Aí, Haaland. Mandou bem agora. Olha o Foden. Tem uma liberdade impressionante. Olha o Foden. Faz o passe. Ah, mano. Cruzou ali pra ninguém. Mas o juiz acaba. Vencemos o clássico. Simplesmente o City está imparável. Serra o líder. E aí os jogadores saem aplaudidos. E olha só. 27ª rodada já. Tá passando rápido o campeonato. 57 pontos. O Arsenal cai pra terceiro. E o Everton assume a segunda posição. Que que é isso, hein, manos? E a nossa fase, o filósofo, está demais. 21 anos aqui no momento. 34 partidas pelo City. 25 gols marcados. Tamo voando. Esse episódio foi maravilhoso. Também espero que a gente continue nessa boa fase. Tamo junto e até mais.